Que a paz e o amor se façam presente em nosso viver. Saudemos ao nosso anjo guardião, saudemos a toda espiritualidade que nos acompanha, a Jesus trazendo o seu evangelho redentor, que possamos seguir aquilo que ele nos solicita e agradecemos ao Pai da vida por todas as oportunidades que nos dá de trabalho e aprendizado. E por todas as bênçãos que colocam em nossas vidas, nossas famílias, o nosso viver. E é com grande amor, Senhor, que nós lhe dizemos, o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, sempre a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas ofensas, como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, nos livrando de tudo e qualquer mal, especialmente de praticá-las, porque a ti, Senhor, pertence o poder dos reinos e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Meu nome é Sônia, eu sou servidora da Causa do Cristo e também da Casa Edgar Armand. Estamos aqui hoje para mais uma preleção. Ela vem com o título de Materialismo. E ela foi baseada no Livro dos Espíritos, capítulo 3, perguntas 147 e 148. Materialismo é uma coisa que está entre nós. Nossa sociedade, de maneira geral, valoriza a questão do ter, do possuir, que vai de encontro ao materialismo. E o materialismo, ele defende que a matéria é origem e base da existência humana, que tudo pode ser explicado pela matéria. E mais, que se deve buscar os bens materiais, os prazeres, pois considera-os como valores supremos. Essa questão do materialismo, ela não é de hoje. Historicamente, a gente vê na trajetória do homem o materialismo muito presente. E foi por isso também que Kardec, lá no Livro dos Espíritos, nesse capítulo 3, perguntas 147 e 148, que ele faz a seguinte pergunta aos Espíritos. Por que os anatomistas, fisiologistas, a ciência, tem levado tantos ao materialismo? E o mundo espiritual vem nos esclarecendo de que o materialismo não é resultado da ciência, mas sim do homem que tira falsas conclusões, equivocadas conclusões. Historicamente, a ciência vem nos explicando muitas coisas. E isso no decorrer de toda a humanidade. Ora, nos trouxe a formação da Terra, dos seres, nos explicando que se deu através do fogo, do ar. Ou ainda, houve uma época em que dizia, olha, tudo surgiu pelo acaso, do nada. Deixando a falsa ideia de que a nossa vida é esta somente, do ponto de vista da matéria. Ou seja, que nós somos somente uma combinação de átomos e do acaso. O materialismo, ele nos afasta de Deus na medida em que o homem luta durante toda a vida para ter e ter, possuir. E isso é motivo de conflitos, separações, guerras pelo poder e muita, muita frustração. Ora, a criatura olha para sua conta bancária e se sente desanimada. Poxa, trabalhei o mês inteiro, recebi o meu salário, paguei as contas, muitas vezes ainda estou no vermelho. E olha para os outros achando que os outros não, que todos estão bem. Porque sempre a grama do vizinho é mais verde, não é assim? Aí ele vai lá e olha nas redes sociais. E lá existe uma felicidade perene. As pessoas fotografam-se em festas, em reuniões, muita alegria, viagens. Fotografam aquilo que está comendo, por exemplo, em um restaurante. E muitas vezes a criatura se vê, poxa, mas eu não tenho nada disso. E começa a ficar infeliz, como se só essas coisas pudessem nos trazer felicidade. No livro dos Espíritos, bem antes, o Kardec, lá no capítulo 1, ele já dizia que o materialismo é o oposto do espiritualismo. E que quem quer que acredite em algo além da matéria é espiritualista. E o espiritismo nos ensina que o importante é ser. Ser aquilo que vai permanecer. E por que isso? Porque fomos criados pelo Pai da vida. Somos seus filhos. E fomos criados para seres, seres eternos. E ter, ele é passageiro, fugaz. Nós somos só usufrutuários de qualquer coisa que a gente possa possuir. Uma casa, um carro. Às vezes, durante a vida, as pessoas perdem isso, ou precisam se desfazer disso. A gente não tem nada. A gente não tem coisas. A gente, nada nos pertence. Pessoas, inclusive. Ah, a minha mulher, o meu esposo, o meu filho, os meus amigos. Ninguém tem ninguém. A gente não é possuidor de nada, absolutamente nada. Inclusive, do corpo que nós estamos revestidos agora, para poder interagir aqui nessa encarnação. Mas, assim como a ciência teve esse papel, de formar muitos materialistas, no sentido das pessoas se equivocarem com as suas conclusões, as religiões também. No decorrer, historicamente, da vida, as religiões foram nos afastando de Deus. A medida em que nos apresentava um Deus castigador, punidor, passando a ter medo de Deus. Afinal, nós somos pecadores e Deus é Deus, não é? Então, era preciso ter muito medo, porque Ele poderia nos castigar. Já a doutrina espírita nos aproxima de Deus e nos mostra que as coisas não acontecem por acaso. Nos faz raciocinar por todas as coisas. E também nos traz a comunicabilidade do mundo espiritual, que vem nos provar que não existe o acaso. Que existe uma vida espiritual além do túmulo. E que devemos conhecer a Deus e nos enxergar como Seus filhos. E que esse Pai, que é de amor, Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele não nos pune por nada. Se existe uma punição para cada um de nós, nós que vamos de encontro a essa punição. Não porque Deus está mandando essa punição para a gente, mas pelos nossos atos. A doutrina espírita aproxima o homem de Deus e nos ensina a caminhar para a nossa melhor versão. Onde cada um pode e deve se fazer melhor. E que ao morrer, essa matéria que a gente reveste, ela envelhece. Ela dá problemas. Ou mesmo, pela questão da idade, nós vamos embora. Nós não somos daqui. Mas que a gente tenha certeza que a vida continua. E mais, que a gente vai aprender no plano espiritual. E que a gente pode ter outras oportunidades de reencarnação. Onde teremos outras, tantas, diversas experiências para a cada uma delas ir se ir melhorando como ser. Então, o ter não é o mais importante. Todos nós precisamos trabalhar, estudar, para tentar ter uma vida mais confortável. Mas isso, isso não traz felicidade. A felicidade é algo, uma conquista do espírito. Não de coisas que a gente possa ver no shopping. Não de coisas que a gente possa observar que os outros têm e a gente também querer. Não é disso que se fala de felicidade, dessa felicidade íntima. Muitos ainda, infelizmente, acreditam no nada. Que saímos daqui e que não existe o nada. E, portanto, se a pessoa está vivendo uma situação ruim, ela diz, eu estou vivendo uma situação ruim. Eu não possuo. Eu não tenho. Eu não tenho as coisas que eu desejo. Eu não tenho o que os outros têm. Eu não tenho sentido para estar aqui. E muitos procuram, então, o suicídio, que é grande atualmente no mundo. O mundo espiritual nos alerta que Deus nos dá a vida. E a vida, a nossa vida, pertence a Ele. E que ninguém tem o direito de tirar a própria vida, ou ainda, do irmão. Porque vai enfrentar, ao retornar para a pátria espiritual, a verdade. Ver que não morreu. O que morreu foi a matéria. Não o Espírito que é eterno. E vai passar por um grande sofrimento, de arrependimento. Então, o que somos nós, sem Deus, somos nada. E é tão bom a gente descobrir como é bom caminhar. Caminhar tendo Deus como nosso Pai. Esse Pai de amor, que nos olha, que nos protege. Que diz, meu filho, minha filha, vá por esse ou por aquele caminho. Agora, é preciso que a gente possa ouvi-lo. Se aproximar de Deus. Seguir aquilo que Jesus nos solicita. Ama a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. É preciso se amar. Sabe? Olhar com muita caridade, com amor e respeito para essa criatura que habita esse corpo que você está. Cuide-se. E para isso é preciso conhecer Deus. Temos muitos por aí, até mesmo na nossa família, sabe? Que não acredita na nossa fé, na nossa certeza, na crença espírita. Mas quando a coisa fica feia, ele nos pede, faça uma oração por mim. Leva meu nome lá, na casa de Garamon. Coloca lá uma caixinha de vibrações. Acredite, meus irmãos. Todos têm o seu tempo de crer. E para cada um é diferente. E é preciso que a gente possa respeitar isso. O materialismo existe em função do orgulho do homem. Que se acha o melhor. E onde a ciência tem ajudado tanto no decorrer da vida humana. A ciência contribui para a evolução. Onde acontece transplantes do coração, de outros órgãos. E aí, ele começa a se achar o próprio Deus. E aí, ele começa a se achar o próprio Deus. Que o homem traz, desde quando nasce aqui, instintivamente, a convicção. A certeza de que tudo não se acaba. Que com a morte da matéria, nada se acaba. Que existe a eternidade. Deixemos o materialismo de lado. Não deixem que ele oriente a sua vida. Acredite, ser é muito melhor do que ter. O espiritismo vem nos ensinando de que somos responsáveis pelos nossos créditos. Pelas coisas boas que a gente possa fazer. E também responsáveis pelos débitos. Que vamos acumulando. Que vamos fazendo pela nossa invigilância. Pelos nossos atos mal feitos. Pelos pensamentos. Pelos sentimentos que trazemos no peito. O espiritismo, ele é um poderoso agente de instrução para o conhecer ao Pai. Conhecendo melhor o Pai. Que possamos olhar para dentro de nós. Se autoconhecer. E conduzir as nossas vidas sempre para o bem. Mudando aquilo que nós precisamos mudar em nós. Vamos em busca não do materialismo. Não das coisas que passam. Que se acabam. Vamos em busca de conhecer a Deus. E a partir daí se autoconhecer. Buscando acertar em nós aquilo que ainda precisa ser acertado. Deus. Deus é nosso Pai. E é um Pai de amor e misericórdia. Deus nos aceita exatamente como somos. Porque Ele sabe que a nossa destinação será a gente ser próximo. Muito próximo dele e de Jesus. Deus nos enxerga quando a gente libera o perdão. E também o auto perdão. Ele nos enxerga quando temos caridade por nós e pelos nossos irmãos. Quando a gente deixa de ser tão egoísta. Quando aceitamos as pessoas como elas conseguem ser. Não exigindo que elas sejam como a gente quer. Deus nos vê. Nos observa. As nossas escolhas. E quando a dor. A tristeza. O desencanto se aproxima. Lembremos que temos a Jesus. Que nos ampara. Nos inspira. E que nos leva ao bom caminho. Que o Pai da vida. Que Jesus e toda a espiritualidade. Esteja a nos abençoar. A nos fortalecer. Para que possamos deixar de lado. Esse lado do materialismo. E ver. Que o importante. É ser. Seguir o caminho do bem. Para nos aproximar. De Deus. E assim. Nós agradecemos. A oportunidade. E vamos agradecendo ao Pai da vida. Por todas as oportunidades. Que nos dá. Que são imensas. Por essa confiança e certeza. De que a nossa vida não é só essa. Que somos seus filhos. E que somos imortais. Que o nosso espírito. Vai além desta vida. E que existe uma vida futura. Que a gente tem que se preparar para ela. E assim a gente agradece. Por absolutamente tudo. Agradecemos pela casa Edgar Armon. Por seus trabalhadores. Seus assistidos. Encarnados e desencarnados. Agradecemos. A oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos pelas nossas vidas. Que nos foi concedida. Por nosso Pai. Agradecemos por essa encarnação. E que possamos a cada dia fazer dela. A melhor encarnação de nossas vidas. Vibramos muito amor por todo o planeta Terra. Para que o homem tenha amor do coração. E que dê um fim nas guerras que existem pelo mundo que são tantas. Vibramos muito amor por todos os doentes. Aqueles que estão nos hospitais. Nas suas casas. Nos presídios. Nas ruas. Enfim Senhor. Olha por todos nós da raça humana. Que somos doentes do corpo físico. E do corpo espiritual. Vibramos muito amor. Vibramos muito amor. Pelas nossas famílias. Pela nossa casa. Por todos que lá estão. Por todos que hão de chegar. Ampara Senhor. A cada um de nós. Na busca do ser. Abandonando de vez o egoísmo. O materialismo. Que nós possamos conhecer de Ti. O verdadeiro amor. E assim. Agradecidos. Nós pedimos Senhor. Que nos dê a Tua paz. A Sua sabedoria. A Sua força. Que nós possamos olhar o mundo hoje. Com os olhos cheios de amor. Que nós possamos ser pacientes. Compreensivos. Justos e sensatos. Uns com os outros. Querendo o bem. De cada um. Serra Senhor. Os nossos ouvidos. A Tua calúnia. Guarda a nossa língua. De toda maldade. E que só de bênçãos. Se encham o nosso espírito. Sejamos tão bondosos. E alegres. Que todos que se achegarem a nós. Sintam a Tua presença. Reveste no Senhor. Da Tua graça. Para que no decurso. Desse dia. Deste mês. Deste ano. E da nossa vida. Nós possamos a cada momento. Te revelar. A todos. Graças a Deus. E graças a Jesus. A OSаров. A Tua. A Tua. A Tua. A Tua. Ale unser.